Fala rapaziada, estamos aí fazendo o test drive O triciclo aí riguete preto e laranja até ir embora Depois eu vou falar qual vai ser o nome dele batizado, hein rapaziada Estamos aqui nos test drive, naquele local de sempre Fazendo aquele treinamento, que eles vão pegar a estrada Se adaptando aí ao triciclo Então está manobrando, andando e vem ele aí E aí E aí E aí Então é isso aí rapaziada, é aquele test drive Então é isso aí rapaziada, vamos aí Está aqui Estamos entregando a chave agora É isso aí Valmo, seja muito feliz Boa estrada Muito obrigado Espero que você goste muito, faça bastante história aí Vamos, curtir muito isso aí Vai sair rapaziada Obrigado Vem pra cá que depois eu vou tirar uma foto Vem pra cá que depois eu vou tirar uma foto Capacidade de caçador Capacidade de caçador Valmo Esse é o filho A injeção É rapaz, tem que treinar Então é isso aí rapaziada, vamos que vamos Até o próximo triciclo que você entregue aí Valeu, um abraço Valeu Abraço Dica Tchau 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 Tchau